E aí galera, bom dia Vou hoje trocar o óleo da moto Comprei esse óleo aqui 10W30 4T Comprei um óleo mais fino Essa troca porque Tá meio frio Tá bastante frio E olha o que tá aqui Motinho dele E o que que acontece O óleo demora um pouco mais pra subir Se o óleo for muito grosso Da troca passada eu fiz A troca com O óleo 50 10W50 O óleo um pouco mais grosso Mas agora eu vou fazer Eu tô aqui pegando as tranqueiras que fica no carro Vou pegar aqui a ferramenta pra me tirar lá Tirar o bujão lá do Do motor pra sacar o óleo Vou colocar a motinha do Yudi aqui A motinha do Yudi já fica aqui pra Pra quando a gente for andar Ou para em algum lugar que tiver Espaço pra andar Ele já Ele já anda com ela Já fica no carro fácil Então isso aí Peguei a chave aqui Vou ter que arrumar um esgotador de óleo Eu tô sem esgotador Eu tô sem esgotador de óleo Eu tô sem esgotador de óleo Fala meus amigos e amigas Aqui eu falo É o Yudi E no vídeo de hoje galera Eu vou ir no Mac MC Donaudis Comprar 12 Mac Feliz Mac Lancho Feliz Galera Hoje tá numa nevasta Vocês nem sabem Tá feio o negócio aqui galera Nós estamos no carro Mas olha como é que tá aí fora Não tá dando quase pra enxergar nada Tá pura neve Entendeu? É igual o Yudi tá falando aí Tô com a iluminação só do carro aqui Interna Talvez fique um pouco escuro Desculpa Mas A gente tá indo ali no MC Donaudis Essa temporada agora são do Mario Bros Da turma do Mario Do Mario, né? Do Mario, Luigi E eu e o Yudi Gostam muito Nós somos fãs dele, né? É Do Mario e do Luigi e tal A gente tá tentando dar um pulinho lá agora Pra ver se A gente consegue pegar A turma toda aí É Doze burquinhos No Mac Lancho Feliz, né? Tem chance de vir Três iguais Tem chance de vir Igual A gente vai arriscar, né? Eles são fechados Não dá pra escolher Então a gente vai tentar Ver lá O que que É Vai dar pra gente fazer Tomara que Venha a menor quantidade De repetido possível, né? É Mas é isso aí galera Espero que vocês gostem aí Estamos chegando no MC Donaudis Que é do lado da nossa casa Como é que tá, mano? Não dá pra ver nada, velho Galera, olha isso Olha isso, galera Aqui do lado Não dá pra ver nada Olha isso Dá pra ver mais ou menos Tomou o negócio, galera Tá feio o negócio Semóforo aqui Vamos tentar Quando a gente chegar lá A gente volta Então galera Chegamos aqui Estacionei o carro Olha a situação da minha mão Nossa, o Will A gente tá brisado Porque quando Aqui não neva muito É Aqui onde a gente mora Não neva muito Olha galera O tamanho Aí quando neva um pouquinho Fica a maior viagem Olha galera Fica vendo lá Todo mundo ficar querendo brincar na neve 3, 2, 1 Nossa, que viagem Vamos lá Vamos ver o que que dá lá Tá muito liso Tá muito liso aqui o chão Dá uma cuidado, hein Que tal os dois aqui O brinquedo A gente tem esse daqui Galera Eu quero o dourado Ai minha mão que tá gelada Galera Vamos ver aqui também O Yokaiyote É um bichinho que tem no Japão Desenho, né É Vamos ver o que vai dar Eu vou fazer o pedido aqui Pra ele Apertar aí Meu pai tá aqui Então né galera Nós fizemos o pedido aqui Olha se eu posso Hum O negócio é chamado Unicone Ué Sua mãe pegou o dinheiro aqui Ah Que custa E aí pai Então a gente comprou aqui agora Aí ele tá montando A gente pegou as caixinhas Então tem que esperar até o número 10 Pegou aqui Aí tem a senha A senha ou o número? O número aqui pra eles Eles vão preparar Porque são 12 lanches É Espera um pouco mano É que o Yudi é mó viagem Ele nunca viu neve na vida Parece Aí que aqui neve é pouco Aí quando ele vê neve Fica mó viagem Espera um pouquinho Pra nós levar Não sei se o tio vai Vai colocar tudo na caixinha O importante é a gente saber Os brinquedos Tomara que não saia tanto repetido Eu brincar lá fora Pra se molhar Vai lá Depois eu te chamo Então Ok Sai lá fora Pra ver o Yudi Brincar lá um pouco Até que ficar pronto Mano Mas tá muito frio Essa fanta aqui é mó boa galera É fanta melão Eu não sei se tem no Brasil Mas ela É mó boa Tem uma espuminha em cima Aqui ó Fanta de melão É boa É boa demais Mamãe véi Já peguei lá Você fica brincando lá fora Em vez de me ajudar Meu Deus Vamo Meu irmão já tá totalmente estilada Aí eu vou O pai tem que ver pai Mano Quase que eu caio aqui véi Aí ó Pai Olha o tanto véi Tem um moleque de neve E destruiu ele Destruiu ele Tá aberto o carro Vê se tá aberto o carro Tá aí Tá aí Tá Tá Abre aqui ó Abre essa porta aqui Qual essa? É Nossa véi do céu Vou colocar os lanches aqui Ô Galera O O Japones lá do Mac Lá ficou em choque Assim Ele não entendeu nada Tá ligado Porque ele falou Mano Será que o cara vai Vai comprar 12 Doze lanches véi Sei lá É meio que É meio estranho Eu acho que pra eles assim Aí eu falei também que é Pelo YouTube Né E aí Então vamos nessa aí Galera Galera Olha como tô Partiu Pra onde? Uma nela Fui Não é não? Falou Se liga Eu e o Yudi Olha a bola Vai Yudi Olé Olha o Yudi É mó ruim E tá nevando pra caramba Galera Tá muito da hora A gente tá brincando Mas do Yudi é ruim demais Olha pra trás Nossa Se liga galera Olha como é que tá da hora Né As ruas aqui Tá tudo assim Olha o Yudi lá Tô fazendo véi Levanta Nossa Olha a viagem do Yudi Nossa que da hora Mano Tá muito da hora Nossa vai filhão Mete um filhão Yudi Vai Vai filhão Pra lá Tá peraí Vai Vai filhão É baca mesmo Nossa muito da hora Ali que tá da hora Yudi Pra você dar um filhão Ali ó Aqui ó Só que aí tem pedra Né Aonde? Aqui ó Tá bem cheio Aqui Vai Dá um filhão aí Vai Olha lá Que viagem Nossa o Yudi Não para de brincar Que da hora né Yudi É É muito da hora Né Poucas vezes Nevou assim Poucas vezes não Aqui foi a única Que eu vi que nevou Bastante assim As outras vezes Que nevou A gente tava trabalhando Tô filmando Com a 360 aqui também A gente brincar O que tá fazendo Hanna? O boneco não Eu tava A Hanna Tchão Vai fazer um boneco de neve Vamos ver se vai ficar bonito Hein Hanna Então galera ó Já fizemos o nosso Bonecão A gente tava se matando Fazendo as bolinhas devagar Aí a Jônia falou Que era pra rolar Pra rolar E fiz essa bolona Aí a gente tá mudando Acabamento A cabeça A cabeça tá muito grande Tem que ser menor A cabeça tem que ser menor Aí a gente rola assim ó É A gente rola assim E ela vai crescendo Mas como a cabeça é menor Aí tá bom Só colocar em cima Ó a cabeça que ele colocou lá O que é a cabeça? Que cabeça Ai Eu quero Roda Roda Tem que usar o marco Corpuda Legal hein Agora tem que arrumar os braços E umas pedrinhas Deixa eu ver Pra colocar no olho Aqui ó Aqui ó Ah tu vai pegar um gravetinho aqui E fazer o braço Aí ó Aí eu vou fazer o bracinho e o nariz Tá ficando da hora Tá ficando da hora Vou que eu vou naia em cima Um olho de japonês Tá bravo O boneco de neve japonês Ele tá bravo Vou fazer um bigodinho nele Pra ficar igual papai O seu boneco tá melhor O seu bigode tá ruim O seu bigode tá ruim O seu bigode tá ruim O seu bigode caiu Ai galera Boneco de neve japonês Ele é Harry Potter Aí